Fala, galera! Beleza? Eu sou o Dano 275, começando mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, chegamos acessórios. Acessórios não, uma coisa necessária para o aeromodelismo que a gente mais estava precisando. Em resumo, galera, esse helicóptero aqui já estava parado há um bom tempo e esse avião aqui a gente ainda estava conseguindo brincar, mas a gente estava com um problema, que era o quê? As baterias. Estavam faltando baterias para os dois aeromodelos. Coincidentemente, os dois usam o mesmo tipo de bateria, uma LiPo 3S, de 2.200 mAh. E estava muito difícil de achar essas baterias. Eu tentei importar, não consegui. Quando a gente foi para o Paraguai, que a gente foi lá na loja do hobby e tudo mais, não tinha bateria para eles. Eu não sei por que as baterias não andam mais de avião. Aliás, eu sou o motivo, né? Porque é perigoso e tudo mais. Mas, tipo assim, eles não estão enviando de jeito nenhum. Então, até o próprio correio do Mercado Livre parece que estão com muita dificuldade de mandar bateria. Enfim, está um rolo que está quase impossível de encontrar essas baterias. Então, eu acabei comprando pela Shopee. Eu só comecei a rasgar aqui a caixa para a gente fazer unboxing e não ser tão demorado. Mas, pelo jeito aqui, o vendedor embalou tão bem que, mesmo com uma faca desse tamanho, eu mal estou conseguindo abrir. Então, deixa eu tirar ela da embalagem e já mostro para vocês. Parabéns aí pelo vendedor, porque, olha, você embalou muito bem. Então, como eu estava falando, né? Eu comprei pela Shopee. Não paguei barato. Paguei, aliás, eu achei que eu paguei muito caro. Eu paguei, para falar a verdade para vocês, foi R$380,00. R$190,00 cada uma. Só que eu quis comprar uma que eles falam que é boa. Não sei se é. A gente vai testar e depois eu posso fazer um vídeo aí, fazendo o review dessas baterias para vocês. As duas são iguais. Vou desembalar aqui só uma, mostrar para vocês. As duas são iguais. É uma bateria da marca CNHL. Eu tentei até importar da própria CNHL, duas vezes. Para quem acompanha o canal aí já viu. Deixa eu pausar aqui. As duas vezes que eu tentei importar, deu problema. Uma vez eu comprei duas, assim, igual essa aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Comprei igualzinha, direto deles. E essas baterias nunca chegaram a sair. Acho que é da China que elas vêm, né? Então elas não chegaram a sair de lá. Demorou muito tempo. Eu pedi para eles devolverem o dinheiro. Devolveram. Depois eu comprei também, direto com a CNHL, baterias do helicóptero do T-Rex 700. Eles, tipo assim, a bateria ficou seis meses quase para vir. Sumiu também do código de rastreio. Deu como perdida, tal. Entrei em contato com eles. Eles falaram que, tipo... Ah, eu contei a história direito aí no canal para vocês. Mas, em resumo, eles falaram que, enfim, que ia devolver o dinheiro. Devolveram o dinheiro. E depois de uma semana, chegou apenas uma. Do nada. Apenas, tipo, depois de cancelado tudo, eles mandaram uma. Aí eu entrei em contato com eles. Eles não quiseram ela de volta. Enfim. Então eu tenho muito problema de comprar direto com a CNHL. Então, por isso que essas aqui eu comprei aqui direto no Brasil. Eu paguei caro, R$190 cada uma. E eu quis comprar da CNHL porque todo mundo fala que essas baterias, hoje em dia, são uma das melhores. Então, né? Essa aqui é 2.200 mAh. É a mesma... Como que eu falo? Total ali de carga que cabe nelas. É igual aquelas que eu estava usando. Porém, né? De uma marca que eles falam que é um pouco melhor. Aquela que eu estava usando antes da... Ah, está esquecido. Powerbolt, acho que é o nome. Era uma merda. Já derrubou esse helicóptero. Então, eu não quis economizar dessa vez com bateria. Procurei também a bateria que todo mundo recomenda. Aquela Gens... Ace. Gens Ace. Não sei como que fala direito. Não encontrei. Então, essa aqui foi a melhor opção hoje que eu encontrei disponível. Então, eu comprei. Uma bateria vai para o helicóptero. A outra vai para o avião. E, graças a Deus, eu vou conseguir colocar esses dois para voar já esse final de semana. Então, galera, nesse vídeo é mais uma demonstração mesmo das novas baterias aí que chegaram. Então, agora no nosso final de semana a gente vai conseguir voar muito mais vezes. Vamos voar com mais segurança, né? Porque o helicóptero, com as outras baterias que eu tinha, eu já nem tinha mais coragem de voar. Já dava muito problema. Enfim, agora, graças a Deus, aí estamos voltando, então, de vez com o aeromodelismo. Agora, esse aqui está voando normal. Graças a Deus. Os dois vão começar a voar. Que antes estava voando esse aqui, mais ou menos. E esse estava voando... Quer dizer, esse não estava voando e esse mais ou menos. Agora, todos estão voando. E nosso final de semana vai ser legal. E, galera, eu não vou fazer review dessas baterias já. Tipo assim, não vou usar ela um, dois, final de semana. E já vim fazer review igual eu fiz das outras vezes. Porque as baterias, se elas forem ruins, elas não vai dar problema no primeiro, segundo voo. Até pode dar, mas daí ela seria muito ruim. Eu acho que, tipo assim, eu vou esperar bastante. E mais pra frente, eu trago um review dessas baterias. Mas eu comprei elas porque, realmente, os meninos, assim, que eu conheço, que voam lá com a gente, recomendaram muito. E é isso. Então, está aí as novas baterias pro avião, pro helicóptero. Agora, é só colar aqui o velcro, pra fixar ela nos dois. E é isso. Então, está aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixando esse vídeo por aqui com essa incrível notícia. E até os próximos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos da gente brincando, testando. Esse aqui, né, pra quem acompanha o canal, viu que a gente fez bastante modificação. Então, tem muito vídeo legal saindo. Já se inscreve. Deixe seu like também pra dar aquela força. E até os próximos vídeos. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, nóis. E fui!